Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo de como ter um dia produtivo. Bom, uma coisa que deixa o dia bem produtivo é você arrumar suas coisas, tipo, você bagunçou tem que arrumar, gente. Então, se você arrumar, você vai se sentir bem melhor depois, porque você vai ver que você arrumou, você vai ficar, tipo, felizona. E é muito legal isso, então, arrumar as coisas deixa o seu dia bem produtivo e legal. Bom, trocar roupa de cama também é uma boa alternativa, porque você sente que, tipo, mudou, assim, o seu quarto. Muito, sabe? E é legal. Bom, trocar de roupa, né? Tirar o pijama pra não ficar o dia todo de pijama, né, gente? Se maquiar pra se sentir bonita e tal. Um dia só, assim, não acontece nada, né? Só pra você se sentir bonita e tal, tirar uma fotinha. E é muito importante beber água, então bebe água. Bom, gente, uma coisa que eu também deixo o dia super produtivo é ter uma agenda e um planner, não sei, alguma coisa pra você escrever como vai ser o dia de amanhã. Tipo, você escrever o que você vai ter que fazer amanhã pra você, tipo, ir anotando o que fez, o que não fez. Uma lista. Enfim. Aí eu peguei minhas agendas e escrevi na lista, né, ó, o que eu tenho que fazer. E também coloquei umas metas que eu não posso fazer de jeito nenhum, que é não comer besteira e ter um dia produtivo. E também eu escrevi uma frase que deixa o dia super inspirador, sabe? Que é... Seja você mesmo, todos os outros já existem. Enfim. E, gente, então agora todo dia eu tenho que escrever o que eu vou fazer no dia seguinte. E eu acho que isso deixa o dia super legal, sabe? Fazer lista também é muito legal. Eu adoro fazer lista. Enfim. E aí eu escrevi, gente, o que eu vou ter que fazer no dia seguinte, no caso amanhã. E também coloquei o que eu já fiz. E isso é bem legal. E aí Gente, como eu tenho duas agendas, então eu tenho que fazer a mesma coisa na outra. Então, pois é, eu tenho que fazer a coisa em dobro. Como eu falei, gente, fazer frase, deixa o dia bem inspirador. Então, de episódio, a frase é pra amanhã, no caso. Que eu escrevi inspire, respire, não pire. Que é uma frase que veio na minha cabeça do nada, enfim. E é isso aí, gente. Uma coisa também que deixa o dia super legal é assistir filmes e séries. Deixa o dia super divertido. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tipo, espero que vocês se inspirem nesse vídeo e tenham um dia bem produtivo. Gente, pode ser que tudo que eu falei nesse vídeo não deixe seu dia produtivo. Mas tem outras coisas que podem deixar seu dia produtivo. Como fazer um hobby seu. Tipo, tocar uma música, cantar, brincar de alguma coisa. Pode deixar seu dia produtivo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.